A piada do dia Piada de bicha Ai, essa piada vai abalar E a piada é a seguinte Uma bicha vai até uma delegacia fazer um de hora Quer dizer então que você foi violentada por um homem, é isso? Exatamente, seu delega Agora me diga uma coisa, tem aqui nos autos que eu tava lendo aqui Isso já tá com um mês que aconteceu E você nos procurar só agora, o que acha é isso? Ah, delegado, por isso mesmo Porque não ligou, não deu notícia, não mandou e-mail, não escreve cartas